Fala Tassiano, beleza? Passando aqui para te dar mais uma vez um abraço. Fiquei muito feliz com esse profissional no hotel para me dar um abraço de despedida, falar que foi um prazer muito grande ter trabalhado contigo. Você é um grande profissional dentro e fora do campo. Estou triste, chateado pela tua saída, mas entendo o teu lado profissional, tá bom? Sucesso no teu novo clube, o Bahia, que você possa jogar tudo que você jogou aqui no Grêmio, tá bom? E vê se cuida do apolo. Abraço, boa sorte.